Oi gente, sejam bem-vindos ao canal da minha família e hoje nós iremos fazer almôndegas de frango uma receita boa, econômica e fácil de fazer, então já deixa o like, ativa o sininho das notificações se inscreva no canal e compartilhe com a família, bora pra receita aqui nesse recipiente eu tenho 1 kg de peito de frango eu já compro ele moído na Swift, vem em porções congeladas e é prático e rápido para descongelar eu vou temperar com 6 dentes de alho amassado 50 gramas de bacon bem picado, sem couro uma colher de sobremesa com tempero baiano uma colher de sobremesa com colorau uma colher de sopa com açafrão e também uma colher rasa de sopa com sal 30 ml de vinagre um ovo inteiro e agora misturamos bem em seguida acrescentamos 300 gramas de farinha de trigo e tornamos a misturar até que fique tudo muito bem homogenizado agora vamos fazer pequenas bolinhas que em seguida irão para o freezer e ficarão congelando por 30 minutos caso a massa grude em suas mãos, mantenha elas úmidas com água ah, é importante também observar que o congelamento faz com que nossas almôndegas ganhem consistência almôndegas geladas óleo bem quente vamos fritar esse processo leva em torno de 5 minutos cada remessa no fogo médio e é importante fritar porque se cozinharmos as almôndegas direto no molho correm o risco de ficarem cruas e com o tempo de cozimento as bolinhas irão desmanchar ao almôndegas fritas vamos para o último passo o preparo do molho em uma panela no fogo médio colocamos um fio de azeite 4 dentes de alho picado meia cebola picada deixamos fritar até dourar em seguida acrescentamos 2 sachês de molho de tomate de sua preferência e 200 ml de água filtrada o sal é a gosto eu estou colocando meia colher de sobremesa e quando estiver fervendo acrescentamos meia caixinha de creme de leite para que o molho ganhe cremosidade finalizamos o molho com coentro salsa ou cebolinha ao seu gosto agora é só colocar as almôndegas e deixar cozinhar por 15 minutos pronto! essa foi a receitinha de hoje espero ter ajudado não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações fiquem todos na paz de deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo! e até o próximo vídeo! e até o próximo vídeo! e até o próximo vídeo!